Sorriso sem parar de sorrir, um sorriso pode transformar. Quero sorrir dando boas risadas, com muitas gargalhadas vou levando amor. Quero sorrir dando boas risadas, com muitas gargalhadas vou levando amor. Quero sorrir dando boas risadas, com muitas gargalhadas vou levando amor. Quero sorrir dando boas risadas, com muitas gargalhadas vou levando amor. Que maravilha um sorriso levar, há tantos que busco a vida mudar. Quero sorrir dando boas risadas, com muitas gargalhadas vou levando amor. Quero sorrir dando boas risadas, com muitas gargalhadas vou levando amor. Quero sorrir dando boas risadas, com muitas gargalhadas vou levando amor. Quero sorrir dando boas risadas, com muitas gargalhadas vou levando amor.